Mais um remaster de um RPG do PS1, chegando pelas mãos não da Square, mas dos fãs. Como sempre, os fãs estão fazendo a coisa acontecer e estão mantendo a história dos RPGs, dos games, sempre ativa. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar onde conseguir esse remaster e como estão, como ficou o trabalho que a comunidade fez aí em cima dos Innogears. Bora lá! Fala, meus caros! Eu sou o Otávio e você está no canal GameShark.br. Galera, que notícia ótima que a gente está recebendo aqui, que é que Innogears está recebendo um remaster em HD, só que não é das mãos da Square Enix, que é quem deveria prezar por manter esses jogos sempre ativos. Nem dá para citar aqui a Square Enix nesse quesito como um mau exemplo, porque ela tem trazido remasters de vários jogos das antigas, apesar de boa parte deles sempre ser lançado de qualquer maneira, como a versão, por exemplo, que a gente mais lembra, que é a do Chrono Cross, em que eles trouxeram uma versão em HD remasterizada, mas que, no final das contas, ela perde para a versão que você aplica filtros, por exemplo, lá no Duck Station, por exemplo, lá do PS1. Então, ela traz, mas não traz com maestria, com perfeição, em cima do trabalho que é feito para remasterização, em boa parte dos seus jogos lá da era do PS1, enfim. Mas, dessa vez, quem está trazendo Innogears são os fãs, e parece que esse remaster está ótimo, galera. E, assim, na hora que eu vi essa notícia aqui, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site deles aqui, eu vou mostrar para vocês tudo que tem de novidade nesse remaster. Então, já clica aqui no gostei para esse vídeo chegar a mais pessoas e mais fãs de RPG, como eu e você aqui, ficarem sabendo dessa novidade e terem a oportunidade de jogar Xenogears remasterizado, galera. Vamos lá. Esse site aqui é o site vierhoc.hd.ca, que é o site da pessoa quem fez aqui essa remasterização, e ela tem outros games aqui, tá? Eu conheci esse site por agora, por acaso, por conta de Xenogears, e acabei vendo aqui que eles têm vários jogos remasterizados, não é só os Innogears, veja só, tem uma lista enorme aqui para PSP, até o Crysis 4 aqui em HD feito por eles, no caso. Sui Koden também remasterizado por eles para PSP, Final Fantasy 3. Genie Dark, que é um que eu tenho jogado bastante no meu PS Vita, ele está com a versão remasterizada aqui também. Jogos de PC, então você vê aqui Jackson Dexter, Tiny Resonance Refrain, Star Ocean, Digimon, Atelier, tá muito legal isso aqui, galera. Aqui, ó, tem 3DS, Bravely Default remasterizado. E PS1 até então ele só tem os Innogears, mas espero que venham mais aqui, né? PS2 tem muita coisa, galera, muita coisa. T-Low, que é um jogo que ficou restrito ao mercado japonês, é um RPG que ficou restrito ao mercado japonês, eles fizeram aqui. Grandia Extreme, Devil Summoner, Artonelico, Ark The Led, Dark Cloud, Dungeon of Cerberus, Musagi 2, Shadowheart 2, Dragon Quest VIII, Dark Cloud 2, Rogue Galaxy. Galera, tá muito bom, Radiate Stories. Nossa, Grandia III, tem muita coisa legal, galera. Que trabalho fenomenal. E a gente quase não fica sabendo disso. Olha só, Ui tem The Last Story, Pandora's Tower, Final Fantasy Crystal Chronicles, Ark Highs Fantasia. Nossa, tem muita coisa, muita, muita coisa mesmo. E não só de RPGs, mas assim, tem muita coisa relacionada a RPGs, Batem Kai, tem, galera, muita coisa. É o via rockhd.ca. Beleza, galera? E agora vamos focar aqui, que é nos Innogears, que a gente quer ver realmente a remasterização. Veja só o trabalho que foi feito em relação ao original para a versão que eles criaram aqui, remasterizado, galera. Tem muita coisa que foi praticamente refeita, né? Olha, o mapa, o mapa, para vocês terem uma ideia, esse aqui é o mapa original. Olha como ficou o mapa remasterizado. Isso aqui foi um retrabalho, realmente, que eles fizeram. Eles redesenharam o mapa, né? Nesse caso aqui, foi um redesenho mesmo. Olha que incrível que está aqui, como está bem feito, como tem carinho envolvido naquilo que foi feito. Eu estou impressionado. Aqui é um cenário do game que a gente lembra, sempre é bom lembrar, Innogears é um dos primeiros, não foi o primeiro, tá? Mas um dos primeiros RPGs aí que se atreveram a trazer cenários gerados em 3D real, tá? Numa época em que era muito utilizado os cenários pré-renderizados, né? O Final Fantasy 7, 8 e 9, a gente viu isso, os cenários pré-renderizados sendo muito utilizados. No próprio, saindo aí dos RPGs, o Resident Evil sempre usou desse artifício, aqui não, aqui o cenário é gerado em 3D em tempo real mesmo, tá? E realmente tem uma diferença, está muito bonito, está muito mais bem detalhado do que estava antes. Aqui também, as caixas de conversa também foram remasterizadas, tá? Um retrabalho incrível, tá? Os ícones, o menu, as conversas aqui, o original, né? A versão original versus a versão remasterizada. Olha só que legal, galera. Está realmente muito, muito interessante, olha. Realmente um trabalho muito bem feito. Veja aqui a seleção aqui para ataque, defesa, para dar os comandos, né? Como eles refizeram aqui. Realmente está muito incrível. O mapa também foi bem alterado, olha só. Os desenhos aqui, realmente um retrabalho muito bem feito, com muito carinho aplicado. E aqui eles explicam, né? Como é que você faz para colocar um download. Eu vou deixar aqui para... Eu vou deixar o link do site para vocês entrarem lá, ou o link do canal dele, que ele tem um canal onde ele divulga tudo isso daqui, onde eu acabei descobrindo o site também, para poder baixar essas texturas e aplicar lá no Xenogears, galera. Então eu vou deixar aqui, ó. Aqui é o canal dele, um Vierrock. Vamos ver o vídeo aqui, que o vídeo mostra bem como ficou essa remasterização. E aqui está dizendo aqui que o CD2 está 100%, ou seja, ele completou tudo. No canal dele aqui, a gente consegue ver... Olha que legal. Dragon Quest VIII, que foi masterizado. Isso aqui me chamou muita atenção. Veja só. Ele tem vários jogos aqui, ó. Dragon Quest Sword de Wii. Olha só. O Hunt Factory. Aqui está falando de Xenogears também, né? Quando eles começaram. Parece que há um projeto, hein? Em cima de Vagrant Story. Vamos aguardar se vai rolar mesmo. Arc de LED, Grandia, Dark Cloud. Nossa, tem muita coisa aqui, galera. Muita coisa. Fondo Chromobius, que é um jogo que já está disponível no PC. Eles fizeram texturas até para jogos que foram lançados agora recentemente. Que trabalho incrível. Eu sempre acho muito legal quando eles fazem esse tipo de trabalho. Vamos ver aqui o vídeo. É como que está o trabalho completo dele, galera. E é rock? E é rock? Vamos lá. Alguém que, assim, tem paixão mesmo. Mas vai para pura RPG também, principalmente, né? Muito do que ele faz em RPGs. Realmente está muito bonito. O trabalho está muito bem feito. Menu, olha só. Olha aí. A diferença, como eles deram uma cara nova. Realmente, o Remaster é muito bem feito. Realmente está em alta definição. Olha aí. Tanto gráfico, a textura gráfica, os írcones, os menus. Está tudo muito bem feito, galera. Você deve estar tendo vontade de jogar assim, no Gears, igual eu estou de novo, né? Nossa, isso aí aqui traz muitas lembranças, né? Muitas lembranças, galera. Olha aí. O final e o remasterizado. Que legal, galera. Jogar isso aqui lá no RetroArte. Vai ser bem legal. Eu estou devendo um vídeo sobre Xenoguirs, né, galera? Sobre a série Xenogu, na verdade, né? Aqui ele explica algumas coisas aqui. Para você aplicar, né? Modo em HD. Bem legal. Que trabalho bem feito, galera. Muito legal. Realmente um trabalho bem feito. Muito satisfeito de ver realmente a comunidade ter se movimentado para manter a memória desses jogos ativa, né? E lá ele tem vários outros games lá. Eu vi ali o Vagrant Story, que me chamou muita atenção. Mas eu mostrei para vocês no site. Tem muita coisa já. Aqui tem um link, tá? Para fazer o download. Aqui também, se você quiser ajudar, dar suporte lá. Com certeza esse trabalho aqui vale muito o esforço do que a gente está fazendo, né? Realmente. E aqui tem tudo sobre ele, tá? Tem o Twitter dele aqui. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui. Lá na descrição do vídeo. Para vocês acessarem lá e conseguirem fazer download também. Nossa, muito legal. Vou até comentar aqui, ó. Vai ter problema, né? Ação é Brasil. Muito legal. Legal mesmo. Galera. Aí, eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem. Para vocês irem lá. E claro, vocês vão... Com certeza, vocês vão... São partes de diversões aqui para vocês agora. Nesse feriado, galera. E amanhã tem um vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo hoje, no sábado, né? Se você estiver vendo no domingo, ele já vai estar no ar. Ao meio dia, o vídeo sobre os lançamentos. Todos os lançamentos que virão em maio. Tem muita coisa legal. E tem muita polêmica também vindo esse vídeo aí dos lançamentos de maio, viu, galera? Então, eu já estou esperando cada um de vocês para o próximo vídeo. Se inscreve para não perder o vídeo de amanhã e os outros vídeos que eu vou sempre trazendo aqui na casa dos RPGs. Forte abraço e até lá!